Principalmente de Valparaíso de Goiás, de onde nós estamos transmitindo mais uma live bate-papo com os pré-candidatos de Valparaíso de Goiás. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a professora Socorro, assim nós a conhecemos, e já já nós vamos conversar com ela sobre esse projeto de pré-campanha. Eu sou Francisco Miranda, sou um palestrante, um empreendedor e também um colaborador aqui no projeto Bate-papo com os pré-candidatos pela TV Web Valparaíso de Goiás. E você que está conosco já no Facebook, não esquece de dar aquele like, o coraçãozinho, para que esse vídeo, essa live, fique mais tempo, e olha a dica, no Facebook, subir essa publicação e ajudar aí a nossa amiga a mandar essa mensagem que ela vai trazer aqui a mais pessoas aqui de Valparaíso de Goiás. Professora Socorro, boa noite mais uma vez, seja muito bem-vinda a esse espaço, é uma honra recebê-la. Obrigada, meu querido Francisco, seu Antônio Sátiro, pela oportunidade, estou muito feliz, feliz demais mesmo, viu? Agradeço muitíssimo a oportunidade de poder estar aqui hoje e falar um pouco sobre o nosso projeto. Que bom. O intuito, o objetivo dessas lives, desse bate-papo com os pré-candidatos, a grosso modo, para que todo mundo entenda, é que você, de Valparaíso de Goiás, principalmente, que é o eleitorado, de onde nós estamos esse livro e tudo, conheça a história, um pouco da carreira, o trabalho, que tipo de ações essas pessoas que estão, esses cidadãos e cidadãs que estão aqui colocando seu nome à disposição, possa oferecer como esclarecimento. E nós vamos começar, professora Socorro, falando um pouquinho da sua história, né? Quando chegou aqui, de onde você vem, acessadora familiar. A gente deixa sempre o convidado à vontade para falar das questões religiosas. Isso, fique muito à vontade. Isso é opcional, tá? Mas fale um pouco para nós, aqui da TV Web Valparaíso de Goiás, os nossos internautas, né? E, é claro, para os seus apoiadores e possíveis apoiadores que virão depois desse nosso bate-papo. Sim. Então, eu cheguei aqui em Céu Azul em 1980, eu não vim antes porque não tinha condição de a gente vir, porque não tinha transporte, né? E, como a gente já estava tudo em fase escolar, nós chegamos aqui em 1980, não tinha energia elétrica. E, interessante que, para a gente ver televisão, a minha mãe colocou na televisão uma bateria. Nossa, difícil, né? É, e eu que ficava, minha irmã, levando essa bateria lá para a oficina do São Francisco, ali em Pedregal. Sim. Levava para carregar, deixava de um dia para o outro e só assistia a novela das oito, no intervalo deleitado, para poder durar 15 dias de carga. Mas, assim, a água era no sarilho, o transporte era três vezes no dia, a gente estudava no Gano muito tempo. Então, foi aqui desde 1980, né? Muito tempo. Muito tempo mesmo. Conseguiu, então, acompanhou todo o processo de construção, de crescimento da cidade. Isso é bom porque as pessoas que têm todo esse tempo de cidade, conseguem enxergar pontos importantes, né? que, ao longo de toda a história, alguns passam despercebidamente, né? E a carreira? Quando começou a carreira de professora? A carreira... O que que levou? Foi assim... A necessidade mesmo. A necessidade mesmo. É, a necessidade. Eu fui para o magistério, a gente não tinha nem noção, às vezes, do que era o magistério. Sabia que precisava estudar, né? E eu, assim, fui para o magistério em 92, 91, perdão, 92. Antes de eu me formar, eu já tinha passado para um concurso público de Lusiana, que na época o município não tinha se emancipado ainda. E em 93 assumi e vim trabalhar aqui na escola Antônio Bueno. Antônio Bueno tinha acabado de ser inaugurado, eu vim para cá e comecei aqui em 1993. Fiquei no Antônio Bueno, até 95, 96, quando nasceu meu filho em 95, voltei de licença maternidade e fui para o Caíque, em 96, como auxiliar de secretaria. Aí, daí, com 3 anos, 4 anos de profissão, você já entende mais ou menos o que é profissão, já começa a tomar gosto e coisa e tal. Em 97, já, eu assumi a direção do Caíque, foi quando o senhor José Valdeira assumiu a prefeitura e tal, sim, começou a se instalar o município. Eu fui a diretora mais jovem até que fui eu na época, eu tinha 26 anos. Nossa, bem jovem. Bem jovem, assumiu o Caíque. Grande desafio, né? Mas, assim, a realidade do Caíque, o Caíque era bem diferente de hoje, era uma escola recém-inaugurada, né? Com toda uma estrutura nova, tudo, né? Tanto é que no Caíque ficou toda a estrutura de governo ficou lá. Secretaria de Saúde, de Educação, de Obras, o Meio Ambiente tinha uma sala lá. Então, assim, acomodou todo o governo, com exceção da prefeitura, né? E eu fiquei até 2000, depois eu vim para a sala de aula, fiquei 15 anos sem assumir direção de escola de novo. Só na sala de aula? Só em sala de aula. Não, eu tive um tempo que eu fui para a coordenação do PET, coordenei o PET municipal, tinha polos no Santa Rita, no Ipanema, Pacaembu, Céu Azul e Morada Norte. Coordenei o PET um tempo, depois eu fui trabalhar, trabalhei um tempo cedida na Secretaria de Governo e Comunicação Social, né? Na época que o Ronaldo Xanguera era vice-prefeito. E assumi a Secretaria de Governo e Comunicação Social duas vezes. Coordenei o PRONASSE, um programa nacional de segurança com cidadania. Ali a gente desenvolveu vários projetos. A professora Lucimar, na época, era vereadora. E eu fui convocada por ela para ir na Câmara para prestar contas de todos os projetos que a gente estava desenvolvendo. Era um projeto maravilhoso do governo federal, na época, muito bom, muito aberto. Coordenei o plano diretor municipal também. A gente fez uma leitura comunitária. Eram cinco grupos, parece, eu coordenava um grupo. Então, a gente acompanhou o plano diretor municipal. Desde a leitura comunitária, eu fiquei responsável pela parte da área lá do Chacras Brasil, que é o setor de Chacras lá, até a aprovação do plano diretor na Câmara. Foi um processo longo e exigiu muito trabalho. Mas, assim, ser professora da rede pública, ser servidora pública, é muito gratificante. Você trabalhar em prol da sua comunidade é muito gratificante. Com certeza, né? Não vejo de outra forma. E aí, depois, eu vou para a sala de aula, fui para o Caíque mais uma vez, na direção. Fiquei lá mais dois anos, no governo da professora do Cimar. E me aposentei no Colégio Luiz Guimarães. Lá em baixo. É, que é onde eu moro, que eu moro bem na quadra 190. Já quase na vida. É. Aí eu me aposentei com 25 anos de serviço. Bastante. E também dou aula de ensino na faculdade privada, né? Trabalhei oito anos numa faculdade, agora já estou em outra. Mas, assim, o professor, enquanto ele estiver falando e pensando... É. Ele está buscando estar inserido nesse processo. É isso. É. Professor Socorro, muito bom. Uma história, uma carreira muito promissora, muito rica, de muita participação, de contribuição. Quem participa, contribui. Eu sempre penso assim e acredito que a contribuição era sempre positiva nesse cenário seu aí. Eu só queria lembrar você que está nos acompanhando pelo Facebook do Antônio Sátio. Então, nós falamos o tempo todo aqui a respeito do canal, da TV. Bem, TV Web Valparais de Goiás é um canal no YouTube. Nós estamos em busca de atingir os mil inscritos. Para a gente poder transmitir é com os recursos que nós temos. A gente sabe que pode transmitir com menos inscritos. Só que a gente precisaria de outros recursos que no momento não é possível. Se a gente conseguir os mil inscritos, a gente consegue transmitir aí com os recursos que nós temos hoje. Então, a gente pede a todos vocês que estão nos assistindo se puderem se inscrever no nosso canal. É só entrar lá no YouTube, ver essa logo aqui e se inscrever no canal, tá bom? Lembrando que nós estamos transmitindo também pelo Instagram da Professor Socorro. Ela vai depois responder todos os comentários, os abraços, as referências. No momento está distante dela, ela não pode respondê-los. Mas, com certeza, depois dessa live, ela vai mandar as mensagens devidas para vocês. Agora são 18h30, nesse sábado, um sábado agradável, aqui em Valparais de Goiás. Recebemos aqui a professora Socorro, que é pré-candidata à vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Sim, pelo PT. Pelo PT. Antes de nós falarmos propriamente do seu projeto político, eu queria fazer mais uma pergunta que eu acho muito pertinente. Como cidadão, como colaborador desse bate-papo, eu acho que quem está aqui há mais tempo, mas quem está aqui, vamos pegar aqui, de seis anos para cá, lembra daquele episódio do Caíque. Eu acho que ali foi a sua gestão do Caíque, se a senhora tivesse que falar para o público agora, o legado, desafios legados da sua gestão do Caíque como diretora, tendo como base aquele acontecimento, que eu acho que ali foi uma divisão de águas, não só para o Caíque, mas para a educação como um todo no município. Se eu estiver enganado, me corrija. Bem, o evento do dia 25 de abril de 2015, as pessoas que não sabem, ou quem quiser rever, é só você colocar quebra-quebra no YouTube, quebra-quebra em Escola de Valparaí de Goiás, que vai aparecer lá. Aquele evento, quando o professor Alucinale me chamou para assumir o Caíque, eu fiz duas perguntas para ela. Eu falei, professora, é um cargo político? Porque eu não era filiada em nenhum partido político, não é? Certo. Ela é um cargo político? Ela disse, não, é extremamente técnico. A gente vê que você tem a condição técnica de ir lá e resolver. Porque a situação estava muito crítica na época. E eu perguntei para ela, e eu posso fazer o que eu souber e, dentro da lei, e o que eu quiser fazer, para eu achar que está certo? E ela me deu carta branca para eu trabalhar. Isso foi fundamental. Que bom, né? E aí, depois do acontecido, houve uma manifestação mundial de apoio. Eu recebi apoio do mundo inteiro, de Portugal, do Brasil inteiro, de todos os segmentos sociais, da imprensa, de deputados. E, assim, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu não sabia, primeiro, que eu era tão forte. Eu não sabia o quanto de amigos que eu tinha. E eu não sabia que Deus era tão bom comigo. E, assim, daí eu fui para o... Fui... Passei no processo seletivo para representar o Brasil, um segmento de gestão, lá na Argentina. Nossa, que legal. Que bom. Tudo foi por conta disso. Houve, assim, uma... Me jogaram... Uma reviravolta. Me jogaram no mundo. E, nove meses depois, quando eu voltei da Argentina, eu voltei e falei, não, eu preciso estudar mais. Aí, eu fui para o mestrado, passei no processo seletivo, mestrado na Católica. Eu sou mestre em educação, né? Que legal. Que legal. E aí, nove meses depois, na formatura de 2015, eu estava na mesa com a professora Nucimar e os formandos, e eu falei, professora, a escola está pronta. Em dezembro, a escola já estava pronta. Ela não tinha mais dívidas, já tinha montado o conselho, já tinha montado o regimento, já tinha recebido verba. Ajeitado tudo. A questão disciplinar, toda a parte burocrática da escola, a gente tinha ajeitado tudo dentro de uma mesa. Mas foi muito trabalho. Muito trabalho. Eu esqueci família, eu esqueci tudo, eu esqueci eventos sociais. Eu me foquei naquilo ali, que era o meu objetivo. Dedicação integral. Dedicação integral. E, para mim, foi um desafio pessoal no dia que ela me convidou. Por quê? Porque eu sabia, você sabe da tua capacidade, você sabe do que você tem que fazer. Ah, isso não tem jeito. Tem jeito, Francisco. Tem jeito. Sabe? Eu acho que tudo que está desconcertado, se você fizer com amor, se você fizer com profissionalismo, com vontade mesmo. Você consegue resolver. Consegue. A educação, a educação é entrega, é amor, é diálogo. Sabe? Você está ali, é muito fácil você passar num concurso público e às vezes, ah, eu estou ganhando mesmo meu salário. Não importa. Se eu fizer bem feito ou mal feito. Não acredito nisso. Isso eu não... Não acredito nisso. Isso não cria raízes. Não, não. E hoje eu tenho uma história para contar. Eu sou reconhecida em vários lugares que eu vou. E assim, para mim foi espetacular. Muito legal. Às vezes a gente fala assim, ah, por que eu estou passando por isso? Não reclamo. Deus sabe todas as coisas, né? E eu saí de casa para trabalhar e às vezes eu não tinha noção do que eu ia fazer. Eu falava, Deus, eu entrei para você. Porque se você me botou nessa, tu sabe me conduzir. E a conversa com ele é muito franca, né? Ele não dá para nós. Não. Porque a gente não tem condições. Nada que a gente não possa carregar. E foi espetacular, sim. E hoje eu me lembro daquele evento com, não vou dizer com saudade, mas até com um certo orgulho, digamos assim. É aquelas, assim, é uma batalha que eu entrei, não queria entrar, quer dizer, desconhecia. Não esperava. Não esperava entrar, entrei numa batalha e me considero vitorião. Vem sempre. Toda uma equipe, foi todo o trabalho de equipe, enfim, com a cidência. Muito legal. Eu lhe fiz essa pergunta, por quê? Porque, assim, é óbvio, né, que uma professora que é pré-candidata à vereadora em município qualquer, nós estamos falando de Valparais de Goiás, teria como principal bandeira, eu creio, né, que trabalhar pela questão da educação. Então, se tiver uma outra bandeira que esteja nesse seu projeto, fique à vontade para falar. Mas, eu fiz questão de fazer essa pergunta, dessa sua gestão, justamente porque o que a gente tem ouvido o tempo todo, não é só esse ano, é em outros anos de política, porque muita gente se coloca à disposição, não, eu vou entrar para melhorar a educação. E eu me inquieto muito em saber, assim, o que é melhorar a educação. Então, nada melhor do que perguntar para quem é da área, se você perguntar como é que você melhora a educação, de repente, o pai diz assim, você melhora a educação botando as cadeiras no meu filho, é a opinião de um, aí você vai perguntar para o outro. Mas quem está lá dentro vê o todo, tem uma visão sistêmica, né? E o que é melhorar a educação? Sim, sem levar para a questão de gestão, mas no seu ponto de vista, de uma gestora, de uma professora, mestrada, enfim, e como um legislador. Como você vê essa questão de melhorar a educação? Olha só, Francisco, eu vejo a melhora da educação a nível de país, primeiro que a gente tem países, né? A gente tem o Nordeste, que o Nordeste, supostamente, subentende-se que ele tenha menos condições econômicas do que o resto do país, mas eu vejo, que eu vou muito ao Nordeste, eu vejo o nível cultural do Nordeste muito elevado, se considerado com outros setores do país. Eles têm uma cultura, sim, elevadíssima. O nível crítico dos meninos e das meninas de lá, desde cedo, as crianças se expressam muito bem, se falam muito bem e é uma coisa cultural. Isso. Verdade. Os meninos do Sul também têm uma outra, um outro expoente. E aí, no Norte já é uma outra realidade, centro e o Leste é outra realidade. Mas, enquanto... É o Brasil plural, né? É o Brasil plural. Mas, enquanto professora, 25 anos de serviço, me aposentei, ainda continuo trabalhando, e professora trabalha manhã, tarde, noite. Professora, para melhorar a educação, primeiro, lá na faculdade. Eu sou professora de faculdade, trabalhei, já trabalho desde 2000. Você viu? Não, em 2008. Lá, esqueci. Então, já tive quase 10 anos na faculdade, formando professores. Eu trabalho com pedagogia e lê, esse menino aqui foi meu ano. Né? Você trabalha formando professores. O que que eu percebo? Eu percebo que eu estou ali, trabalhando, formando professores, ensinando e tal. Esses meninos, essas meninas, vão sair para o mercado de trabalho. Eles vão sair prontos? Não. Não. Porque falta experiência, falta prática. Quando ele chega na escola, que é a minha pesquisa de mestrado, quem vai acolher esses meninos na escola? Então, você chega um novo professor, eu chego para você, olha Francisco, sua sala de aula é aquela ali, vai lá e vai aula. Então, faltam trabalhos, faltam políticas públicas de acolhimento aos novos professores, principalmente, de encaminhamento na profissão, um, dois, três anos. Basicamente, a formação do professor, o cuidado com essa formação do professor. Depois, nós temos uma coisa nas escolas, e eu falo enquanto professora, que é a qualidade, a qualidade do trato com o profissional. O cuidado com o trato, eu me preocupo muito com o profissional, com o rendimento dele, como ele é tratado. Se você for mal tratado aqui nessa empresa, você não volta. Ou então, você vai ficar por causa de um salário que você vai receber, e você não vai querer que essa empresa prospere. É aquilo que hoje o mercado pede, assim, um desempenho, um alta performance. E aí, fala assim, a educação precisa de investimento, investimento, investimento. A educação precisa ser cuidada. Os professores precisam ser cuidados. E esse é o papel de todo gestor, é saber alocar os recursos. Sim, sim. Então, a educação, me perguntaram isso hoje. Eu falei, não, a minha bandeira, especificamente, eu vou ter um olhar muito carinhoso para a educação. Mas eu vou levar a bandeira da educação como referencial no meu projeto de política. Eu digo que a educação, ela tem receita. A educação, você precisa de uma escola boa, acessível para todos, todas as crianças na escola, de um lanche bom, de carteiras boas, professores qualificados, preparados, e a educação vai funcionar. Então, o que está faltando na educação? O cuidado com o próximo aula de educação, que lá está. Certo. Eu passei 25 anos em sala de aula e eu nunca percebi de nenhum dos poderes chegar nas escolas onde eu estava, por exemplo, estou só dando um exemplo, lanchar o lanche que as crianças comem para saber se está bom. Então, falta a questão da fiscalização na educação. Saber se a verba está gasta de acordo, saber se os conselhos estão sendo realizados, saber se a criança está sendo bem atendida, se aquele professor está sendo bem atendido. Eu até gravando um dos vídeos meus, eu falo que a mesa que a gente trabalha, para o nosso planejamento, é a mesma mesa que a gente almoça e lancha. Nós não temos uma sala de descanso no município, nas escolas, para os professores. Você não é bem acolhido na profissão. Então, falta um acompanhamento. Trabalho, trabalho. Falta trabalho, acolhimento. Primeiro a formação, a formação do professor lá na base, depois desse acolhimento desse novo professor e depois todo um cuidado de fiscalização para o bem-estar desse profissional. Ninguém vai render se não estiver satisfeito. Nós temos professores maravilhosos na rede, mas que estão insatisfeitos com a maneira como são tratados. E isso não é... A gente não pode dizer que é só um momento hoje, mas é no contexto geral. Aí a pandemia veio e, por incrível que pareça, a sociedade percebeu o valor do professor. É assim, hoje você fala assim, as mães falam, professora, como é que a senhora aguenta? É o que eu sei fazer, aguenta menino, 10, 20, 30. Nós somos treinados, a gente sabe lidar com a criança, a gente ensina e tal e tudo. Então, hoje a sociedade está percebendo essa questão da falta do professor, faz a presença física dele. E tem uma coisa que é muito negativa para nós brasileiros, é esse olhar tardio. É um clichê de bordão que a gente sente, a gente só fecha a porta depois que o lado... É, mas sempre nas minhas aulas na faculdade, o cuidado que eu tive muito com as minhas meninas, meus meninos da pedagogia de letras, é passar o orgulho que a gente tem na profissão. Eu sou muito orgulhosa de ser professora. Meu pai, nordestino, velho, cabeça dura. Desculpa, papai. Ele não vai puxar a sua orelha. Mas ele era do tipo de homem que dizia assim, filha minha não vai estudar, porque vai para a escola, vai escrever carta para a namorada. Olha só. E a gente, minha mãe, toda a vida, fez muita questão que a gente estudasse, porque seria diferente. E eu digo, o estudo, a educação na vida da pessoa, ela transforma a sua vida. Ela transforma a sua vida. Então, como é que você não vai valorizar um professor? Então, nós precisamos de valorização da pessoa, do professor. E eu, assim, muito rapidamente, eu queria dizer, eu sou muito inquieto com essa palavra valorização. Ela tem vários nortes. Muita gente, não, algumas pessoas, não vou aumentar aqui o tempo, mas algumas pessoas pensam muito que quando se fala em valorização do professor, só pensa em cifras. Não! E aí, como a gente sabe, você acabou de expor aqui todo o seu cuidado, mas uma coisa mais importante que você expõe aqui é o desejo, a vontade, o amor, que é a profissão. Então, quando uma pessoa fala do seu livro, fala de valorização, você enxerga vários pontos. Vários pontos, é. E é isso que, não só o poder público, nos poderes, porque os três precisam converger para que as coisas aconteçam, mas a sociedade como um todo. Quando o professor quer, briga por valorização da profissão, é tudo isso que a professora Socorro falou aqui, é acolhimento, uma formação divina, é estrutura, é o trato no dia a dia, é o respeito, né? Muito bom. A gente passaria noites conversando sobre esse ponto, que é um ponto muito rico, eu também tive a oportunidade de andar nas escolas, não como professor, mas como palestrante da área, do meio ambiente e outros. E a gente ouvia e via situações belíssimas, pessoas descontentes, como a senhora falou no início, que quando um aluno mais peralta, como a gente fala, não, a gente desistir era uma alegria, né? Mas isso faz parte de todo o processo. A educação, ele é contínuo, é um processo contínuo que não termina nunca, né? Deixa eu só te falar um negócio, quem queria importar mais. Não, fique à vontade. A casa é sua, tá? Olha que eu fico, né? Mas tem rapaz. A gente tem um sim, a gente pega o sim aqui. Na minha pesquisa de mestrado, na minha dissertação, eu pesquisei sobre a questão dos nossos professores no município. Então, a gente tem dados, assim, interessantíssimos, né? Primeiro, 74% dos professores que dão aula em Valparaíso não são de Valparaíso. Olha, eu conheço uns 15. Não são de Valparaíso. Eles são... E, no geral, os professores abandonam a profissão nos quatro primeiros anos. Há uma tendência maior em abandonar a profissão nos quatro primeiros anos. Isso não está relacionado com a maneira como ele é recebido? Tem alguma coisa errada. Tem. Tem alguma coisa errada e a gente... Enfim. Nada melhor do que uma pesquisa para você identificar onde é que passa os seus pontos. Mas, respondendo a sua pergunta, todo mundo acredita, a todo mundo, assim, não. As pessoas que eu converso, professora, a sua bandeira é educação, educação, educação? O que você vai falar para você que não é? Eu vou ficar surpresa. Eu vou acreditar. Assim, a educação é a minha dos meus olhos. Sou professora, carrego no nome. Tudo que eu tenho, eu devo à educação. Criei meus filhos. A gente se aposenta. Então, a educação é a minha vida. Mas, enquanto um projeto político de vereança para a vereadora, eu não posso abandonar todos os outros segmentos sociais e dizer assim, eu vou trabalhar pela educação. Não tenho como. Não vai direcionar. Não. Então, assim, eu vou ter um olhar muito carinhoso com a educação, mas eu vou levar. Eu tenho três pilares, né? Que acredito que vai sustentar o meu projeto político enquanto pré-candidato e se Deus permitir que eu seja eleito. Que é, primeiro, a vereança. O fato de você ser um vereador de fato. Um vereador que você honre o seu mandato. Honre cada voto que você receba. Honre a confiança que cada pessoa depois ocorre em você. E faça o que tiver que fazer dentro do cargo eleito. O maior anseio da população. É. Trabalhar para o povo. Eu vejo o vereador como um trabalhador do povo. Então, ele foi eleito para... Eu vou ser eleita com a suposição para representar este óculos. Eu tenho que representar. Eu tenho que trabalhar para ele. É isso? Acontece com a vereança. Então, o primeiro pilar é a vereança. Ser vereador de fato mesmo. Segundo pilar é a questão do olhar para as mulheres. As mulheres e todas as minorias. Tá? Porque a mulher hoje eu tiro pela minha mãe, por mim, pela minha irmã, meus filhos, meus vizinhos, todos os meus conhecimentos. A mulher hoje, no mundo que a gente está, está carregando a sociedade nas costas. Agora você falou uma verdade. Está carregando a sociedade nas costas. Eu não posso tirar a mulher do meu projeto político. Tá? Então, vai ser a questão da mulher. A mulher trabalhadora, a mulher que sai de casa cedo e deixa o seu filho com a mãe, com a sobra, com a vizinha, com a tia, com não sei quem. É o que ela precisa manter aquela família. É o fortalecimento, tá? A mulher como um todo, em todas as suas necessidades. Como mantenedora e o suporte de toda uma sociedade. Então, a mulher e as minorias. E o terceiro pilar é a inclusão demográfica. Por quê? Eu estou trabalhando muito isso da inclusão demográfica porque nós temos essa divisão, essa divisão de... As coisas que são do centro, elas não chegam na periferia. Só pelo fato de eu morar na entrada da vida com a ilha, eu sou excluída de muitas coisas. Se está difícil para as pessoas, para a comunidade do centro, do centro, da cidade, do centro do município, você imagina para a menina, para o menino que tem 3, 14, 15 anos para entrar no mercado de trabalho agora que mora na Vila Bahira, que mora no Ipanema, que mora na... Pacaembu, Santa Rita, Chágras do Jardim Velho, Chágras do Brasil. Como? Não chega, não chega a informação. Se você vai fazer um curso aqui, quando a coisa da vaga chega lá embaixo, acabou. já foi, já preencheu. Sabe, então tudo é mais difícil para a questão da periferia. Está aí uma bandeira que eu não tinha... A inclusão demográfica. Então a gente tem que levar a cultura. Um dia, essaquele menino, o Juarez, meu amigo Juarez, lá da companhia Teatro do Homem Viver, estava no Facebook, tal, 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 tal. Eu falei, Juarez, meu filho, traga a cultura para o povo. Pegue a sua apresentação de balé, traga para a escola. O dia que tiver reunião de paz, traga. Vai inaugurar uma escola ali, leve, o prefeito vai inaugurar não sei o quê, leve, vai para a feira, dia e dia e domingo, põe um teatro, leve a cultura para o povo. Eu quero, muito bem, eu lembrei aqui da fala do Carlos Lupe, ele fala em relação, é uma coisa muito prática, ele fala assim, a educação, a cultura, o lazer tem que estar onde o povo está. Então, temos que levar a cultura, nós não temos cultura na periferia. E as nossas crianças também, nossos jovens também, não estão tendo acesso a espaços culturais. Porque uma coisa, acho que você vai comportar comigo, uma coisa é o município ter os instrumentos centralizados. E a outra é chegar na comunidade. porque é muito fácil eu ter tudo isso e dizer, ó, está aqui, vem para cá, está aqui. Justamente, mas eu tenho que levar. É, porque nem, daí você tira a responsabilidade de si e joga a população. Eu tenho, você tem que vir buscar. Só que tem outros fatores por trás disso aí que é uma diferença muito grande. Muito bem. Então é isso, é a variança em si, a questão de ser o vereador, de representar o povo, a questão das mulheres e das minorias e a questão da inclusão democrática. Muito bom. Eu fiquei surpreso, vou falar para você, com essa bandeira da inclusão demográfica, muito pontual, muito importante e necessário, mas fiquei surpreso porque até agora eu não vi ninguém assim, falando nesse contexto, né? Isso é bom. Deixa eu só mandar um abraço aqui para as pessoas que estão falando conosco, a professora também, a Leite Jane, né, professora? Leite Jane, paraibana. Isso, lá de Malta. A Brenda Cariello, da show, a Sexta Silveira, parabenizando, o Hudson Alves também, a Beatriz Ribeiro, quem mais? O Raimundo Miranda, a Israela Icar, a Olísia, pode ficar à vontade, manda-se. Sátiro, idealizador, produtor, jornalista e responsável aqui pelo canal da TV Web Valparais de Goiás. Nós estamos no YouTube, queremos a sua contribuição, a sua colaboração para nós chegarmos aí aos mil inscritos, então acessa lá o YouTube. Tem quantos aí, Léo? Chama o povo aí, chama o povo, porque está no Facebook, gente, super importante para que essa live aqui com a professora Socorro, você bate papo, fique mais tempo, o Facebook vá subindo, que é uma coisa que pouca gente sabe. quando você gosta, você gosta das... Aí, mais ou menos, né? Isso. Se você gosta do material que está sendo vinculado, se você, aquele likezinho, é legal, mas dá o like, dá o coração, sorrir, porque quanto mais você se manifestar que está gostando, mais é interessante para o Facebook, ele vai mandar isso aí para ficar mais tempo no feed de notícias, tá bom? Nós estamos recebendo, então, professora Socorro, pré-candidata vereadora aqui em Valparais de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores e já falou muito aí da sua história, uma história rica, de muita luta, uma carreira muito feliz, muito realizada, seu desafio lá como gestora do CAIC, falou das bandeiras e não tem como a gente fugir, professora, fazer a pergunta que virou praxe em todos os bate-papos, falando de política, falando de eleições, em relação à pandemia e em relação à questão do perfil desse novo eleitorado. se fala muito que tem um novo eleitorado, que tem um novo perfil aí, as pessoas estão mais conectadas, mais atenadas, e qual é a visão da professora Socorro, pré-candidata vereadora, sobre essa questão, do perfil desse eleitor, e qual o impacto dessa pandemia no trabalho, desse processo de pré-campanha? O perfil do novo eleitor, eu acredito que o eleitor está mais crítico, no sentido de, eu falo por mim, falo por mim, da minha decisão de sair pré-candidata, de ir pra veliança, o meu cansado, eu cansei, já voltei em tanta gente, já voltei em tanta gente, nunca mais ouviu os povos de novo, porque vai lá, a gente vota, acredita e tal, os povos somem, e aí daqui a uns tempos ele volta de novo, mas só volta quando precisa, e aí eu falei, gente, por favor, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, eu acho que muitos dos eleitores também estão na mesma sintonia, que é o cansaço, de você estar acreditando, e a gente vê pessoas ainda partelando, da mesma forma errada, não dá, não dá, a gente tem que, eu não sou política, eu trabalhei a vida inteira como servidora, pública, então o meu dom é servir ao público, eu gosto de ser servidora pública, eu tenho orgulho de ser professora, eu trabalhei a vida inteira com gente, com menino, com tudo, então, eu não tenho aquele discurso do político, eu não sei, é o político profissional, é, eu não tenho, me perdoe, mas eu não tenho essa fala, eu peco até muitas vezes pela franqueza, mas, eu vejo que o eleitorado hoje, o eleitor hoje, ele está crítico, ele está procurando um diferencial, sabe, ele está procurando um diferencial, e eu acredito que hoje a palavra de ordem da eleição é representar, sabe, as pessoas precisam ser representadas, passar uma, uma procuração e falar, olha, você vai me representar e eu quero prestação de conta do seu serviço, sabe, coisa que a gente não percebe, essa devolutiva do legislativo para a comunidade, é o anseio da população, sempre foi esse, só que a gente nunca soube como cobrar, eu acho que agora as pessoas aprenderam. Estão se atenando para isso, é, por exemplo, eu sou professora, eu tenho 30 meninos, os meninos no final do ano, por exemplo, tem que aprender a lei, eu tenho que dar essa devolutiva para o pai, o pai do dia quer ver o caderno, quer ver isso, professora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o vereador é diferente, você elege o cara para te representar, o cara vai para a câmara, e qual é a devolutiva que nós temos? Qual é a prestação de conta para essas pessoas? Eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, não rir, não, não, eu estou falando, é o que eu estou me envolvendo a fazer, é o momento assim, porque dá vontade da gente externar a nossa opinião também, mas assim, o quadro é um quadro sério, é, sim, não, mas assim, minha proposta de vereança e do meu projeto político é, trazer esse depolutivo, é um comprometimento meu de manter a comunidade de Valparaisense, não é quem votou, quem vai ir lá votar em mim, por exemplo, não, é todo mundo, você é um servidor público, na câmara de vereadores, você tem que devolver para o povo o que é que você está fazendo lá, e nós não temos isso, eu digo nós não temos porque eu moro aqui já tem bem uns 300 anos e nunca vi isso acontecer. É, se você que está com tanto tempo aí não viu, mas... mas eu acho que é um, é, pessoal, é uma visão não só inteligente, mas é uma visão necessária, às vezes nem tudo que é inteligente é necessário, mas é só visão inteligente necessária, eu falo aqui como cidadão, nós precisamos ter essa resposta, devolutiva. Se não, a gente vai ficar o tempo todo na incerteza, e ninguém gosta de incerteza, é sempre claro se você pede alguma coisa para o seu pai e ele não diz sim, nem não, você vai ficar na casa do tempo todo, então é preciso que a gente acorde para isso, eu acho que é por aí. continue falando em relação à questão da pandemia e à eleição, na eleição passada municipal, a gente teve um número de 6 mil pessoas que anularam voto, mais ou menos, e em torno de 7 mil e pouco, 8 mil, não me lembro agora, não me recordo, de pessoas que não votaram. Então, chegamos quase 15 mil pessoas nas eleições passadas e não foram às urnas por um motivo ou por outro, isso sem pandemia, eu acredito que esse ano a gente vai ter um problema de eleição que são as pessoas não irem votar, a gente vai ter um número considerável de pessoas que esse número de nulos e brancos, de nulos e... Brancos, nulos, Brancos, nulos e as pessoas que não votam, esqueci agora, vai aumentar... Abstenção, abstenção é a palavra. Eu acredito que vai aumentar, então vai ser um trabalho muito árduo. Em compensação, não sei se a gente pode nem falar a palavra compensação, a pandemia nos trouxe a um outro situação, a um outro nível de discussão política, que é eu poder usar a mídia a meu favor. Então, você é ou desinvolvabilidade com a mídia ou você tem que vir aqui e dar licença que eu quero falar no seu espaço, por favor, por gentileza e agradeço demais o espaço aqui, porque apesar de tudo eu sou tímida, não parece. Então, quando eu saio na rua e vejo aquele monte de gente, como é que eu vou pedir voto nesse monte de gente? Como é que eu pedi voto? Falo, Jesus, me ajude. Então, a mídia, para mim, é interessantíssima, porque a gente queria uma barriga líquida que faz com que a gente encargue as pessoas de forma de trabalho. Eu e o meu celulazinho, a gente arrocha o pau lá e manda um vídeo e fala e curte e tal, porque, olha, meu amigo, se fosse uma campanha tradicional, eu iria ter um problema sério. mas é aquela história, né, a Maris, com todo respeito, não pode vir para bem, com todo respeito. Mas eu estou com medo da pandemia, viu? Eu estou com medo. Não, mas eu acho que, eu não sei se, eu não falo medo, eu falo mais prudência, né, porque as pessoas não precisam respeitar. Eu tenho maior dificuldade de encarar as pessoas nesse momento, a história não está errada, né? Tem que ter medo mesmo, porque a gente não tem nenhum medo, não sabe de nada. A gente está perdendo muita gente e a gente não sabe como que ela está escolhendo as pessoas para levar. Às vezes você vê aqui, uma pessoa pega, outra pessoa pega, ninguém tem nada, passou, já chega na casa de uma pessoa, já leva dois, três, o outro que pegou não vai. Então, assim, qual o critério que está sendo usado, né? Eu falo qual o critério que está sendo usado, até, eu sou muito temente a Deus. É duas coisas que eu tenho, eu sou muito temente a Deus, eu morro de medo que a minha mãe passe vergonha por minha causa. é animado. Dois motivos importantes, né? Então, minha mãe é muito brava, né? Então, eu fico pensando, meu Deus, que critério que você está usando para levar aos teus filhos. Muito bem, nós estamos indo para o final do nosso papo, já, por incrível que pareça, a gente acredita, começa... o senhor Antônio Sátio, eu disse, eu vou, olha, que vai me trazer para o recanto nordestino para eu falar. Eu vou falar para o povo de Afogados da Incaseira, Serra Talhada, Monteiros, Avelê, São Sebastião do Burzeiro, Petrolina, Paulo Afonso, Petrolina, Tio Azeiro, todos os meus pulos. Oh, rapaz, eu vou ficar de camarógio assistindo esse salão, pode ter certeza. Mas, enfim, professora Socorro, a gente tem um tempo que a gente acha que é muito, mas rapidamente passa, porque o papo é bom, é inteligente, é necessário. Eu posso aqui opinar como cidadão, fico muito contente quando eu converso com alguém que tem uma visão necessária. A gente não pode ser hipócrita. Ontem eu fiz um vídeo, uso muitas redes sociais e falei disso. Eu estava lendo o Evangelho de ontem, de quinta e de sexta, eu falo exatamente da questão do fariseu. Como os fariseus faziam, como Jesus quis mostrar para as pessoas esses fariseus. E a gente sabe, sem entrar no método da religião, da religiosidade, mas a gente sabe que a gente precisa ficar muito atento com o que a gente está ouvindo, com as pessoas. Ninguém é melhor que ninguém, mas a gente sabe que tem alguns diferentes. Essa diferença, ela vai fazer muito sentido para o bem ou para o mal. Eu fico muito contente quando eu converso com alguém, quero agradecer aqui imensamente o Antônio Sá, que eu vou falar isso em público, porque ele não estava no meu roteiro. vim aqui, eu tinha um louco compromisso, mas eu sou um grande parceiro dele, eu vou lá, vou ver o Antônio Sá, ele me pediu para fazer esse bate-papo e eu até relutei, mas é você e tal, mas não, faz aí. Aí eu sentei aqui e essa conversa, eu fico feliz quando eu converso, não vou mentir não, gente, fico feliz quando eu converso com pessoas inteligentes, inteligentes no sentido não só da letrage, dos diplomas, mas da percepção, da visão, a gente precisa ter uma visão de mundo diferenciado, senão a gente vai ficar um novo, sempre na mesma situação. E eu queria que você usasse esse resto de tempo da nossa live para você falar para as pessoas que estamos ouvindo, quem nós não mandamos um abraço, sinta-se abraçado. Eu não estou enxergando nada o senhor. É, o seu instrumento de transmissão está longe, porque é chique, não útil, mas enfim, fique à vontade para você falar para os nossos telespectadores, nossos internautas da TV URM que estão nos assistindo pelo Facebook do Antônio Sátio, os seus que estão nos acompanhando pelo Instagram, para falar o que você quiser nesse momento de pré-campanha, de pedir o apoio, não esquecer, gente, de você se inscrever no nosso canal, super importante, esse trabalho do bate-papo com os pré-candidatos é só um dos trabalhos que ele faz aqui, ele faz o recanto para o destino que você virá aqui. Ih, virei, hein? Ai, ai. Nas segundas-feiras eu apresento o Sala Livre, o Sala Livre também é uma live que eu trago pessoas da comunidade de todos os segmentos, aqui eu não trago pessoas que têm ligação com a questão política de disputa, né? Eu trago, por exemplo, um músico, um empreendedor, alguém que está à frente de um movimento religioso para falar do trabalho, para motivar as pessoas a ir buscar o caminho, então tudo isso a gente está fazendo usando esse meio de comunicação aqui. Então, super importante se você puder nos ajudar aí com os likes e também se inscrevendo aqui no YouTube ou na TV 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 vai ajudar muita gente nesse processo. E fique à vontade para falar com o pessoal os seus apoiadores, os seus simpatizantes, aqueles que virão me apoiar a partir de hoje que cada acontecimento muda, agrega mais gente e eu quero aqui em off dizer que foi uma honra também rever o Léo que foi um aluno lá no curso que a gente estava no Pronatec. Não é? Não é? Foi meu aluno na faculdade. Bom, mas esse é o seu momento. Fale aí mais um pouquinho dos seus projetos aí de pré-campanha, fale para todo mundo e fique à vontade. Se ele falar que o Espaço CB eu posso ouvir a tonia. Eu tenho um sininho aqui, cadê? Mas a gente se bate aí. Olha só, é um momento de agradecimento, na verdade, né? Então eu quero agradecer primeiro o meu parceirão, amado, o amigo Luiz Anildo, que é um amigão nosso já tem um tempo. Luiz Anildo, muito obrigada pela oportunidade. O seu Antônio Sátira que me recebeu também. A você, né? E comecei a falar. A você, maravilhoso, que é um tempo que a gente não se via. agradecer ao Léo e no nome do Léo eu agradeço a todos os componentes da minha, como dizer assim, da minha equipe mais próxima de pré-campanha, de coordenação, todos os meus apoiadores, as pessoas que estão me acompanhando nas redes, na minha página, no meu perfil, no Insta, Valparaíso, pede socorro, o nosso lemazinho aí, o nome favorece. Agradecer a minha família, meu marido, meus filhos, eu não sei se o pessoal do Nordeste vai estar vendo a gente agora, minha família do Nordeste, você manda o link para eles. Manda para todo mundo, agradecer demais. E dizer que eu estou me colocando à disposição desta comunidade. Eu sempre estive à disposição da minha comunidade. Um dia que eu prestei um concurso público, eu assumi o cargo de professora, funcionária pública, já trabalhava em prol da minha comunidade. A gente já desenvolveu muitos projetos, a gente já esteve à frente de muitos projetos, de muitas ações, de muito trabalho, já trabalhei demais pela minha comunidade enquanto servidora pública, professora, concursada. Me aposentei, fiquei sete meses em casa, falei, não aguento esse negócio, não vou falar, mas hoje a minha intenção é nessa pré-campanha e se Deus permite que a gente vá para uma faixa da conversão, que a gente vá para a campanha oficial, que a gente chegue na Câmara, a minha intenção é representar a minha comunidade, o meu povo valparaisense com o mesmo trabalho, com o mesmo afim, com o mesmo objetivo, a mesma responsabilidade que eu tive durante os meus 25 anos de serviço público. a gente sabe das necessidades, a gente está aqui desde pequena, a gente tem as condições de honrar as pessoas, de você caminhar no meio das pessoas e de você falar, mostrar que a política tem boas pessoas, eu não sou política de carreira política, mas eu quero continuar com o meu trabalho de servidora pública, eu quero continuar servindo a minha comunidade e eu acho que é isso que um vereador tem que fazer, servir a sua comunidade, trabalhar para a sua comunidade e é isso que eu quero continuar fazendo. Eu já fazia, como professor e tal, mas agora eu quero fazer de fato de direito uma nova etapa da minha vida que venha, vamos ver se eu vou ter sucesso, vamos ver se eu vou conseguir pedir volta aqui uns dias, vamos ver, agradeço demais, tem pessoas que não me conhecem, professora, eu só conheço a senhora pela foto, mas assim, é uma coisa tão gratificante, mas tem hora também que dá um desânimo, sabe, quando você vê umas coisas, você fala, eu não dou para esse negócio, não, aí você me se irrita, sabe, tem umas coisas que não dá para mim, mas enfim, Deus vai conduzindo entre ele nas mãos de Deus, Deus, tu resolve, porque eu não dou conta desse trem. e está indo, estou feliz que a minha pré-campanha é muito feliz, 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 feliz demais, vamos ver, e se caso, Deus abençoe que eu seja eleita, eu vou para a posse de tênis, é, tênis e vestido, não é, porque um tênis bem chique, claro, ah tá, seguindo, porque, porque assim, eu vou bem elegante, claro, eu fiquei agora mais curiosa, não vai lá ver, e para, com certeza, está convidado, mas assim, eu acho muito interessante, o professor, ele dá aula de tênis e calça jeans, camiseta, agora o professor, ele é vereador, ele trabalha de terra, ele é um funcionário público do mesmo jeito, a comunidade não é de terra, né, exatamente, então se for um dia de festa, um dia de evento, alguma coisa, a gente vai mais nos treinos, mais alinhado, mais alinhado, mais ajeitado, mais afirmado, mas eu sou a favor da simplicidade, sabe, a transformação política acontece já no dia da posse, viu gente, são pensamentos diferentes, então, a gente tem que estar na rua, trabalhando, e, quando eu represento o povo, eu tenho que estar de acordo com o povo. Muito bem gente, eu quero mais uma vez agradecer a professora Socorro, que é pré-candidata vereadora pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Valparais de Goiás, que conversou conosco aqui nesse bate-papo dos pré-candidatos a vereadores de nossa cidade. E eu sou o Francisco Miranda, foi uma honra muito, foi muito agradável conversar com você, e você que nos acompanhou até agora, não esquece, nos ajuda, se inscreve no canal, dando aquele likezinho, e eu quero dizer para vocês que, tenham todos uma boa noite, eu acho que um domingo, e se você quiser dizer mais um coraçãozinho, fica à vontade, a gente se sente aqui. Agradecer todos os companheiros do partido, que é fantástico, agradecer a União, é um partido muito unido, a gente está fazendo uma pré-campanha belíssima, né? Agradecer todos os companheiros, o pessoal do executivo, o diretório, todos, 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 todos. E, não esqueçam, Val, pede socorro. Muito bem, esse foi mais um bate-papo com os pré-candidatos. aqui de Valparaises e Goiás, na TV Web, Valparaises e Goiás, e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau. Obrigado.